Pela minha fé, daqui a sete minutos vai entrar um dinheiro nas tuas mãos. Preste atenção, eu vou usar a minha fé em teu favor para entrar uma prosperidade para você em no máximo sete minutos. Certa feita, preste atenção, não pule esse vídeo. Certa feita, Jesus declarou, até uma montanha pode ser transportada de lugar se eu não duvidar. Até uma cidade, seja o que for, preste atenção. Certa feita, um profeta, ele profetizou e parou de chover. Ele profetizou e começou a chover novamente. Olhe bem para mim, dentro de sete minutos, se eu sou homem de Deus, vai entrar uma fartura, uma prosperidade, um dinheiro abençoado nas mãos de uma pessoa que ainda que está com pouca fé, mas acredita também. Se é você que ainda que está sem fé, mas você é uma pessoa que ainda que esteja com pouca fé, você acredita também. É na sua mão que vai entrar essa bênção. É nas suas mãos que vai chegar esse resultado. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Olhe bem para mim. Deus é rico, você é filho de um Deus, filha de um Deus, dono do ouro e do quê? E da prata. O filho do dono também é dono. Então, você, em nome de Jesus, creia, acredite, unha a sua fé com a minha e daqui a sete minutos, ao exemplo de milhares de pessoas que estão recebendo grandiosos testemunhos, você também vai receber. Daqui a sete minutos, prepara teu coração, vai entrar. Pai, para abençoar e consagrar essa profecia, eu invoco o teu nome nesse momento. Elias invocou o teu nome porque não chovia e começou a chover muito. Eu invoco o teu nome porque essa pessoa está sem nada, mas ela vai ter muito daqui a sete minutos. Daqui a sete minutos, meu pai, se o Senhor está comigo, se o Senhor me ungiu como profeta da prosperidade, então, daqui a sete minutos, essa pessoa vai ter uma linda surpresa, uma surpresa abençoada, a qual ela vai glorificar o nome de Jesus, ela vai glorificar o nome de Jesus. e o inimigo será envergonhado. Eu declaro a tua bênção. Coloca nos comentários. Eu também acredito que em sete minutos vai entrar uma bênção financeira na minha vida, nas minhas mãos. Escreva aí com muita fé, tá bom? O meu nome é Bispo Raiz Siqueira, ou melhor, sou Bispo Raiz Siqueira. E Deus me consagrou com a unção, com a bênção da prosperidade. E eu estou entregando para você que acredita. Deus abençoe.